É isso aí moçada, tamo aqui na casa do meu parceirão do Zezinho que tomava conta dos cachorros pra mim, né? Tô sumido do canal, toda semana eu falo, vou voltar, vou dedicar, mas tá muito difícil, tamo trabalhando muito, ganhando pouco dinheiro Mal tá dando pra pagar as contas, não tamo aqui pra reclamar não, mas tô pra desabafar, compartilhar um pouco com vocês A gente inventou de fazer muita coisa e realmente tá dando muito trabalho, tá difícil Mas se Deus quiser, e Bolsonaro ganhar e ajudar, logo logo nós ponha a casa em ordem, vai sobrar mais tempo Vou poder voltar, fazer o que eu gosto, o que vocês gostam, que é me dedicar ao canal, caçar, trazer muita coisa bacana aí pela frente Mas infelizmente, realmente tô tendo pouco tempo pra caçar, tô tendo que trabalhar muito, resolvendo muitos problemas Mas nós estamos aqui ó, pra mostrar uma coisa muito legal, essa cadela linda aqui que vocês tão vendo Essa cadela é a garantia, essa cadela eu trouxe do Tchão, quem já viu o vídeo lá, né? Fiz amizade com o Tchão, quando eu achei uma cachorra na rodovia, eu indo pra Uberaba Encontrei uma cachorra perdida, andei, fui atrás de achar o dono Encontrei o Tchão, uma pessoa incrível, um senhor muito ajeitado, educado, gente boa Com a cachorrada maravilhosa, e tive satisfação de fazer amizade com ele Então foi assim, né? Fui fazer uma boa ação de devolver uma cachorra, acabei ganhando um amigo E fiz vários negócios com ele, um deles foi essa cachorrinha aqui ó Garantia, essa cadela é linda Ela é filha de dois cachorros dele, muito famoso O Berrante, que é um cachorrão bonito, que ele sempre teve lá Mostrei na época lá os vídeos, são um cachorro que tem uma linhagem muito boa, muita raça E ela cruzou agora com o Marujo Marujo que é filho do Capitão, com a Kiara Nasceu esses cachorrinhos, chique demais, está com 32 dias Deu uma arrepiadinha no pelo hoje, porque deu vermelho para eles ontem Mas é cachorrada gorda, sadia, vou mostrar aqui Agora tenta chegar um pouquinho mais perto, para você tentar filmar os cachorrinhos Para quem quiser identificar Essa aqui é a primeira feminha, olha que cachorrinha linda, capa preta, fechada Muito parecida mesmo com o Marujo, cachorra linda Soltando ela para cá, primeira feminha, pegar outro Esse aqui é um machim, também capa preta, bonito Esse cachorro, ele é o único machim que tem disponível da Niada Vocês vão ver que as outras são tudo fêmeas E o Rafael que está aqui comigo, acredito que vai acabar levando esse cachorro embora Mas, se ele não levar, está aí o único machim que tem disponível Essa outra cachorrinha, fêmea também, olha Cachorrinha linda Vem cá, garantia, não está para o vídeo não Segunda feminha Chique demais Agora, a feminha pintada Terceira feminha A cachorrinha mais aveitada A quarta feminha E, ai, a quinta e última feminha Então, está aí, nós temos cinco feminhas e um macho Filhos Dá garantia com o Marujo Não tem jeito de ter linhagem melhor, né? Você viu o tamanho da orelha, das patas desses cachorrinhos O cachorrinho está novinho, com 30 dias Mas eu garanto que isso aí vai dar tudo bom demais Muito caçador O cachorrinho muito bonito, muito ajeitado Quem está procurando os cachorros de linhagem aí Com potencial para caça Entre em contato, manda mensagem aí para o telefone nosso aqui da loja 34991862772 Ou entra direto no nosso site Canildocaçador.com Vocês vão ver lá É disponível Aninhado, filhotinho Você pode comprar, pagar no cartão Parcele até 12 vezes A gente envia para o Brasil inteiro Manda Se for possível com caminhão Manda que é mais barato Se não, manda via aéreo Fica um pouco mais caro Mas dá para mandar para qualquer lugar Valeu, pessoal Obrigadão Quem tiver interesse, entra em contato aí Compre os cachorrinhos bacanas Ajuda a gente Eu estou meio devagar Até na criação de cachorro, né? Não estou Mudei meu canil de lugar Não estou dedicando tanto a criar Porque está dando muito trabalho Não está dando tempo E fazer cachorrinho é difícil Fazer uns cachorros bonitos Chique igual esse Cuidar bem, cuidar Porque a gente também não faz as coisas Se não for fazer bem feito Para cuidar direitinho Com muito carinho Então Dá trabalho mesmo E nem sempre É fácil de vender A gente não vende Por um valor caro 800 reais cada filhote É um valor Vou falar que é barato Mas é um valor que Cobre as despesas Então Não é tão caro também E não adianta a gente fazer Muitos cachorros E não conseguir vender Por isso Ajuda a gente aí Divulga esse vídeo Ver se a gente consegue Vender esses cachorrinhos Para espalhar ainda mais Genética de qualidade Para o Brasil inteiro Mais uma vez Obrigadão Todo mundo que acompanha o canal Desculpa aí Eu não estou podendo dedicar vídeo Mas você vê que Nem tempo de fazer a barba Não está tendo A vida não está fácil Mesmo Muita correria Mas nós vamos Deus quiser daqui uns dias Estar mais tranquilo Mais organizado Poder dedicar um pouquinho mais Ao nosso canil Enquanto você vai ficando com o vídeo Por aqui Empresta aqui o telefone Deixa eu fazer Umas imagens Mostrar direitinho Esses cachorrinhos Olha que estranho chique A garantia Lógico Está um pouco sentida Toda a cadela Para estando de filhotinho Acaba sentindo um pouco Apesar de estar muito bem cuidado Esses cachorrinhos gordos Mas dá muito leite Olha que estranho chique Muito ajeitado mesmo Os cachorrinhos Viu moçada Pode comprar O tamanho da orelha Olha a estrutura Desses cachorros Chique Mas chique demais Aproveitar E mandar um abraço Para o meu amigo Tchau Que você deu A genética Dessa cachorrinha Para a gente Primeira cria dela Cadê a linha novinha Quase não Não tem levado ela para o mato Mas agora Depois que ela pariu Estou com muita expectativa nela Sei que caça demais Depois que eu comprei ela do Tchau Eu larguei ela lá Uns seis meses com ele Para ele treinar ela Ela acostumar A caixar com os cachorros dele Que é Mais fácil De ela acostumar com eles Do que Acostumar com os nossos cachorros Que às vezes nunca tinham ido para o mato Mandou vários vídeos dela Caçando bem demais Expectativa que essa cachorra Ainda vai dar muita alegria Para a gente aí no canal Vocês esperam aí Vai acompanhando Que vocês vão ver Que coisa Que coisa chique Que eu acho que vai virar essa cachorra Esses filhotinhos Não tem erro Tudo trem ajeitado Bonito demais da conta Valeu moçada Obrigadão viu Um abraço Obrigado Um abraço Obrigado.